Tá vindo, tá vindo Oi Carine, a gente fala ao vivo aqui direto da penitenciária média Hitler e Cantalício que vocês estão vendo agora nas imagens Sim, é a viatura da Polícia Federal que está conduzindo pra cá neste momento o ex-governador Ricardo Vieira Coutinho esse momento, como a gente já dizia, que era de bastante expectativa de toda a imprensa que aguardava aqui na frente, que está fazendo a cobertura de todo esse processo a viatura da Polícia Federal está aqui, olha Carine, a gente observa o ex-governador Ricardo Coutinho aqui dentro da viatura ele que está no banco de trás, na parte do meio do banco, viu Carine está entrando agora aqui a viatura com o ex-governador é uma cena realmente que ninguém imaginava, né, que poderia acontecer mas que está acontecendo e a gente vai seguir mostrando até onde dá, viu, até onde as nossas imagens alcançam é difícil porque tem, claro, as limitações aqui do local mas a gente vai tentar aqui, até se aproximar eu estou vindo aqui para perto de uma cerca aqui para ver se dava para mostrar mais detalhes mas a viatura já passou, não tem mais como mostrar tantos detalhes aqui em relação ao local para onde ele foi encaminhado, viu Carine? mas o certo é o seguinte, ele vai ficar dentro desse prédio aí, amarelo dentro desse prédio amarelo, onde os outros integrantes que foram presos durante a Operação Calvário também se encontram, incluindo o irmão dele, o Coriolando Coutinho a chegada dele foi bem rápida aqui no local obviamente não ia parar para a imprensa, né Carine? para dar alguma palavra ele não se pronunciou oficialmente depois da prisão permaneceu o tempo todo calado sob escolta eu vou pedir aqui para o meu cinegrafista Félix Almeida a gente vem andando para cá Almeida, passando por aqui passando por aqui para ver se a gente mostra com mais detalhes aqui para quem está em casa essas imagens, né Carine? porque fica todo mundo curioso realmente a gente sabia que essa cena poderia acontecer desde que o mandado de prisão preventivo foi expedido mas a verdade é que depois que acontece parece que a ficha da população não cai até o momento que a gente observa essa cena que é a cena do ex-governador Ricardo Coutinho sendo encaminhado para cá para uma penitenciária de segurança média dentro da viatura da Polícia Federal para permanecer preso aqui a gente observa também, viu? Almeida que está chegando alguns veículos aqui provavelmente, viu? que estão fazendo aí o acompanhamento também dessa prisão, Carine a gente mostra aqui, olha dois veículos chegando agora estão se identificando aqui os condutores provavelmente devem ser advogados algumas pessoas que estão acompanhando esse primeiro momento do ex-governador aqui dentro da penitenciária de segurança média Hitler Cantalice no bairro de Mangabeira em João Pessoa lembrando, Carine que os dias de visita aqui são no domingo e na quarta-feira ou seja, hoje é sexta-feira daqui a dois dias apenas é que o ex-governador Ricardo Coutinho deve ter direito a receber visitas dos familiares as visitas que começam às 8 horas da manhã e vão até às 16 horas nossa equipe está acompanhando todo esse desenrolar dessa sexta-feira histórica desde a madrugada começamos na cobertura com o repórter Rubem Júnior na Polícia Federal de madrugada depois com o repórter João Tiago passando pelo repórter Daniel Lustosa pelo repórter Everton Correia pela Ana e Gomes e agora a nossa equipe está tendo essa missão de passar para os telespectadores realmente essas informações e essas imagens que infelizmente representam a história da política da Paraíba Carine, eu volto com você Obrigada Paulina Sorrentino que está cumprindo aí a missão como repórter não é uma missão fácil a gente sabe que o sol nessa hora é muito intenso e as equipes de reportagem estão lá acompanhando para manter o pessoal de casa informado então você que está aí em casa no sofá da sua casa no conforto do seu lar está tendo acesso a tudo que está acontecendo através dos nossos repórteres é por isso que é tão importante a participação da imprensa de estar registrando tudo isso é uma cobertura que começou de madrugada imagina só enquanto você estava em casa dormindo descansando o nosso repórter Rubem Júnior estava lá na frente da sede da Polícia Federal aguardando a chegada do ex-governador Ricardo Continho que foi preso ao desembarcar no aeroporto internacional de Natal e aí durante toda a madrugada início da manhã as nossas equipes estavam na rua acompanhando toda essa movimentação agora eu posso dizer que realmente o ex-governador está na penitenciária média em Mangabeira junto com os demais presos dessa operação Calvário eles estão na mesma ala porém existe aí uma questão entre as celas serem distintas daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações sobre esse dia que é marcante na história da Paraíba agora eu falo pra você sobre os laboratórios do people o